Oi, maravilha, eu tava filmando, não tá ganhando. Aí, agora foi. Parabéns, parabéns. Não, tá bom. Vou levar uma caixinha aqui, ó. Não tem nenhum problema, mas vou levar a caixinha. Não tem nenhum problema, mas vou levar a caixinha aqui. Trofical. Vou nessa. Vamos? Se eu tiver um dia para... Eu vou levar a caixinha aqui, ó. Ah, eu vou levar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.